de São Tomás Moro, sou topista e idealizo como todos um mundo ideal, um mundo possível em que as pessoas se irmanam fraternalmente na construção das cidades fraternas e da sustentabilidade completa e vejo que a sua luta é uma luta e de toda parte com a agricultura orgânica, a busca de ideal e um mercado que cresce assustadoramente a cada ano. Então, desejo realmente que prospere e frutifique para o bem de todos nós. Sem dúvida alguma, meus parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho e nós, na medida do possível, vamos consumindo mais produtos orgânicos na medida em que eles estiverem em oferta suficiente, estaremos consumindo com certeza absoluta. Meu caro amigo, doutor Décio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa, cientista e que honra a Embrapa e a nossa cidade de Londrina, o Paraná, com a sua inserção no Brasil e no mundo, com o seu conhecimento, com o seu saber, com o seu trabalho e a Embrapa, que é um dos mais importantes institutos de pesquisa do Brasil e do mundo, do Brasil o mais importante e do mundo. Embora nós lá em Londrina temos o IAPAR, que é um belíssimo instituto de pesquisa agronômico, evidentemente a Embrapa com o seu tamanho, com o seu potencial. E, claro, todo conhecimento tecnológico depende da Embrapa, da difusão do conhecimento, das cooperativas, do agricultor, do produtor. Eu tenho a minha relação com o meio rural remonta ao começo da minha vida pública. Meu pai era comerciante e eu, quando entrei na política, há século passado, há 44 anos atrás, já pude perceber, no meu primeiro mandato de vereador, o sofrimento do produtor, que eu ia muito para a zona rural, porque grande parte do eleitorado e da população estava na zona rural em 1972. Eu fazia campanha de CIA, alguém me deixava na água, porque as propriedades do Norte do Paraná, colonizado pelos ingleses, pela Paraná Plantation Company, do Príncipe de Gales, Lorde de Lovat, fizeram as propriedades, a estrada no Espigão e toda a propriedade cumprida, todas tinham água, todas. As estradas que hoje são pavimentadas, todas foram no Espigão e a ferrovia também. As propriedades próximas das cidades, planejadas, Londrina foi planejada para 30 mil almas, hoje tem 550 mil, Cambera para 5 mil almas, hoje tem 110 mil. Então, todas as cidades, as primeiras propriedades próximas da cidade tinham 5 alqueires paulistas e a maior 20. Então, maior exemplo de reforma agrária do mundo e a maior desenvolvimento do mundo e todo assentado na agricultura e na pecuária. E, de início, a extração da madeira, antes da madeira, os minerais. Depois veio a extração da madeira e, já em seguida, os cafezais. E o café perdurou até a década de 70. Eu me lembro de 1975, da famosa geada, quando devastou, a geada negra, devastou os cafezais. Eu cheguei na Praça Prefeitura, você já via todos os cafezais em volta. E o prefeito da época, meu amigo Antônio Valdemar Garcia, falou, Raul, vamos para a zona rural. E andamos por todas as estradas da zona rural, até a Prata, quilômetro 12, depois fomos até a Prata, depois fomos até o Caramuru e até o Bratislava. Era uma devastação e um choro. Aí veio o governo federal, na época, pagando para erradicar o café. E aí começa alguns amigos, como Ismael Molon e outros, Najib e Abud, vinho com a soja americana. Era uma cultura que encaixava, porque nós já tínhamos o milho, que era intercalado, tínhamos o arroz, tínhamos o feijão, pequenas produções de aves, de suínos, né, e pouquíssima produção de bovinos naquela época. E muito pouca também hortaliças e fruticultura, mas tínhamos. A fruticultura e as hortaliças, por aqueles pequenos produtores, eram chácaras que produziam. Então, você tinha um processo crescendo. Eu, quando comecei a namorar a minha atual esposa, ela tinha 16, 17 anos, ela morava no sítio. Eu ia ao sítio, ela estudava na mesma escola que eu, e eu ia ao sítio, com 17, 18 anos, eu sou 3 anos mais velho, e via eles brincando em cima dos sacos de agrotóxicos. Aquilo marcou muito. Depois vieram as outras etapas. Eu, quando fui prefeito, participei de um grande movimento que nasceu com um engenheiro da Carpa, hoje em matéria, Luiz Ganassim, e um agrônomo da Palma, que é o manejo integrado de sólis e água. Ele fez a primeira microbacia, primeiro com o Najib Abud, a inversão e o canal a céu aberto, depois veio o Morundum e, finalmente, vieram a microbacia e a mata ciliar. Eu, quando fui prefeito, o governador José Richa, foi iniciada uma revolução na terra do Paraná. Todas as propriedades do Estado, e o meu município, eu ia pessoalmente nas reuniões da zona rural, para obrigar a fazer integração, porque um tinha medo que jogasse água no outro, até tirar esse medo. As microbacias salvaram o Paraná e salvaram o Brasil, foi para o mundo. E, sem dúvida alguma, o manejo integrado de sólis e água, a estrada adequada, as matas ciliares, depois vieram as novas técnicas de economia e perda de colheita, adequação dos vasilhames do agroquímico. Há muita consciência hoje, não é, Edécio? Há muita consciência. Não é à toa que o agricultor do Paraná, ali da minha região, Camberra, Holândia, Araponga, Ibiporã, Londrina, ele sempre esteve de olho em Chicago. Quando o Najib Abud falava na Bolsa de Chicago, eu ficava admirado. O que é essa tal de Bolsa de Chicago? Muitos anos depois, como deputado, fui conhecer a Bolsa de Chicago, que é o... Que é o centro do mundo dos grãos. Então, eu quero dizer que o que nós temos hoje que fazer, presidente Tereza Cristina, ter a consciência de que o agroquímico e os fertilizantes que utilizamos e dosando esta, de uma forma de, ao futuro, em novas tecnologias. Aqui, na Comissão da Agricultura, eu, sem ser membro da comissão, entrei numa briga contra os transgênicos da Monsanto. Não vencemos, mas conseguimos postergar dez anos. Dez anos para que a Embrapa desenvolvesse a sua tecnologia e o Brasil pudesse enfrentar e não pagar. Que o que eles queriam fazer na época era vassalagem, agregando o agroquímico, a semente, o financiamento e a compra do produto. Quer dizer, naquele momento, no Brasil, se vem, veio da Argentina, quando foi proibido, eles não entravam, veio pela Argentina essa semente, veio vindo a Embrapa desenvolvendo. Eu vejo, assim, uma coisa que me impressionou, porque se a mesma soja que alimenta o gado brasileiro, o porco e o frango brasileiro, alimenta o gado, o porco e a ave na Europa e na China e no Sudeste Asiático. Se há uma assimilação disso, também há nos subprodutos nossos. Eu não sei a quantidade, mas a soja, principalmente, e o milho, a maior parte é consumida pelos animais mesmo, do que o consumo humano. Então, a menor parte para o consumo humano, um pouco vai para o óleo de soja, e o óleo de milho, que é muito pouco. Mas vejo a compatibilidade. Não dá para ter o ideal, que é o da utopia, de não ter, mas nós temos que ter uma legislação, que é esse o propósito dessa comissão, política nacional do agrotóxico e afins de baixa periculosidade. Temos que estar sempre atentos ao desenvolvimento tecnológico para não perder. Eu me lembro, em 1995, meu primeiro mandato que findava, 91 até 95, não tinha computadores à casa. Brigamos, 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 até que tivesse a primeira rede de informática. E o Brasil tinha reserva de mercado. Então, eu lembro que o Roberto Campos, num discurso, ele falou assim, o Brasil hoje tem tecnologia graças a um herói, que é o contrabandista, que não conseguiu segurar aqui o computador. Quatro vezes melhor e dez vezes mais barato. Ou dez vezes melhor e quatro vezes mais barato. Então, Décio, quanto que os grãos hoje são exportados na proporção de consumo? Quer dizer, hoje a produção total de soja, milho, trigo, o que é exportado e o que é consumido pelos brasileiros? Só para concluir meu último raciocínio. Você tem ideia, mais ou menos? No caso de soja, essa proporção é de aproximadamente 25% e ingressa no mercado interno sob diversas formas, porque existe muito consumo oculto de soja que a maioria da população desconhece. Ela está presente em diversos produtos. Está presente no chocolate, por exemplo. Tofu.